Camila Longo Tenho muito que andar Mais uma luta Do Phil Fight Club Que aconteceu em novembro No Grape da Penha O nosso evento principal Mais uma A3 Como você conferiu aí No nosso card de apresentação Introduzindo pra vocês Nesse momento O renovado O confiante Bucks Ele aí que você viu Dispensou a companhia da câmera Ele que irá enfrentar Dois adversários da sua categoria Um deles É um dos campeões de duplas Marco Júnior Parceiro de Kumajo Ele que sagrou-se campeão de duplas No ar conquista Derrotando a Shining Wizards Vem trazendo a ringue agora O cinturão platinado Que ele é de direito Você vê que a Marco Júnior Também não falta confiança Você vê aí Que ele já vai esfregando O cinturão Na cara de Bucks E eles dois irão enfrentar Alguém Deveras convencido E conhecido Dos fiofanáticos Você vê que a Narquente Está empolgada Chegou até a falar Com a câmera errada Falou com a nossa fotógrafa Mas vem aí prometendo A melhor apresentação De wrestling No território nacional É uma promessa grande É uma promessa Ambiciosa E você ouve aí Também ao lado Do lado de fora do ringue O parceiro de Sweet Dreamers De Anarky End Revoltado Hashtag Chateado Bob Castro Ali do lado de fora do ringue A segunda ameaça tripla Do Feel Fight Club De novembro Suou o gol Temos o maluco Você vê que a Narquente De Marco Júnior Já partem pra cima de Bucks Eles não querem nem saber A Narquente Agora joga Bucks Contra as cordas Faz o rush Passa por cima De Marco Júnior Passa por baixo A Narquente Agora faz o som mensal Por cima de Anarky Joga Marco Júnior Contra a corda A Narquente Batiu pra cima Fez o drop sol E na sequência O neck break De Marco Júnior Já vai pra contagem A Narquente Não deixa acontecer nada Vai pra contagem E na sequência Já leva O Double Stop Nas costas Início eletrizante De luta A Narquente Nessa segunda Ameaça tripla Do Feel Fight Club Subiu O Atomic Drop Fortíssimo Já levantou ali No Fireman A Narquente Vai ao chão Sem qualquer problema Deixa ali o shop Em Marco Júnior Na sequência O Famous E na sequência O Fisherman Belíssimo golpe No peito No peito No peito de Bux Na sequência Belíssimo Belíssimo fez a ponte Vai pra contagem Não passa do dois Não passou do dois Agora a Narquente De pé Vai se preparando Parte pra cima De Marco Júnior Bicuda no estômago Jogou nas cordas Pediu pra parar E agora o DDT curtinho Marco Júnior Volta O feitiço Contra o feiticeiro A Narquente Mandou parar Pediu pra parar Parou Mas levou ali O chute Na Levou ali O chute Na canela Na sequência Do DDT Foi pra contagem Marco Júnior Não passa do dois Uma sequência Extremamente Rápida De golpes Oh Meu Deus Do céu Esse DDT Improvisado De Anarky Como eu dizia Uma luta elétrica Entre esses três pesos Leves Mostrando O que vieram Mostrando Porque essa é o evento Principal do Field Fight Club Agora A Narquente Partiu pra cima De Marco Júnior Com o Dropkick Bucks Completamente largado Ali no corner E a Narquente Agora vai provocando A audiência Que não tem Qualquer tipo De respeito Pra com ele Agora a Narquente Volta suas atenções Novamente pra Bucks Oh Shop fortíssimo No peito A Narquente Normalmente Não Deposita Shop Tão fortes Assim Normalmente Mas dessa vez Vem com o Shop Fortíssimo Pra cima De Bucks Na sequência Belo Suplex Em cima De Marco Júnior Agora Bucks Parte pra cima Vai pro Kill Switch Oh Não Exatamente A Narquente Faz a reversão Agora Marco Júnior Oh Ex-crusher Na sequência Oh Oh Meu Deus do céu Errou a mira Bucks Já se levanta Oh Duplo Superkick Agora sim Ele não vai a lugar nenhum Marco Júnior Já devota suas atenções Pra cima De Anarquente Não deixa a penteca cair Parte pra cima Oh Errou Anarquente Sai do corner Já deixa ali a cotovelada Na nuca De Marco Júnior E na sequência E na sequência O chão fortíssimo No peito Do campeão de duplas Abriu a distância Do ring Voltou Correndo Oh Voltou Correndo E foi direto Com a cara No joelho De Marco Júnior Marco Júnior Agora se prostrando Na terceira corda O que vai fazer O campeão de duplas Apontou Mirou Oh E na sequência Bob Castro Bob Castro Invade o ring Parte pra cima De Marco Júnior E como isso é uma ameaça tripla Não existe qualificações Bob Castro Vai se aproveitando Shotgun kick Shotgun kick Pra cima De Marco Júnior Agora Anarquente Vai pra cima De Bucks Oh Super kick Na sequência O DDT Bob Castro Vai fazendo O que quer Não é parte Integrante Dessa luta Mas vai fazendo O que quer E o after Rafael Alves Não pode fazer Muita coisa É uma ameaça tripla Não existem desqualificações E na sequência Ali Ajoelhado No peito De Bucks O Castro Subiu Na terceira corda Anarquente Já preparando Para o Tombstone Partiu Bob Castro Onde Sarradas E o vencedor Desse combate Anarquente 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 Com a ajuda De Bob Castro Numa ameaça tripla Fio Panache Que não existem Desqualificações Por isso A parceria Da Seat Dreamers Fala mais alto E Bob Castro Vem com a ajuda Pra cima De Anarquente Dando a vitória De Bandeja Para o Anarquista Você vê que eles já provocam Ali o campeão De duplas Marco Júnior Eles que já Eu ganhei o meu 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 Ele ganhou Cara, bota a boca Ele ganhou Ele ganhou Ele ganhou Ele ganhou Nós queremos Ele ganhou Ele ganhou A nossa filha De verdade Você não tem Descubri Vamos Descubri Vamos Descubri E conquistam Juntos Como a gente vai Conquistar Esse é o seu problema Esse é o seu problema É de dupla Você tem um Você tem uma Equipe Gente, eu lutei bem Pera a porra da boca Vamos embora Você lutou bem Você lutou bem Câmera em mim Agora Vem cá Vem cá Vem cá É isso que acontece Quando você enfrenta Um integrante Da Sweet Dreamers Você inventa A dupla Você inventa Os irmãos O grupo A família Não é uma tag É uma família A gente é muito mais A gente é muito mais Que uma tag A gente é muito mais Que um E com a provocação De anar a Kent E o Farnath nós vamos Ficando por aqui Esse É o Main Event Do FIEL Fight Club De Novembro E a última luta De 2017 Depois disso FIEL Farnath nós vamos Dar uma pausa Na nossa programação De lutas Mas assim que tivermos Novos eventos Voltaremos com Força Total No Canal da FIEL Eu vejo vocês no próximo vídeo.